Sabia que para você usar o OBS Studio juntamente com o Zoom, você não precisa instalar mais nenhum plugin para jogar a imagem para o Zoom? Quer saber mais detalhes? Depois da vinheta. E já deixa seu like. Eu sou Wilson Carlos e é um prazer ter a sua companhia aqui em nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, comente abaixo, ative as notificações. É uma velha história. Muito prazer ter a sua companhia em nosso canal. Vamos lá então falar nesse vídeo aqui sobre essa questão do OBS Studio. Eu já fiz um outro vídeo anteriormente falando ali como que você usa o OBS Studio dentro do Zoom, jogando a sua tela do OBS lá no Zoom. Só que já saiu atualizações e melhorias neste aspecto, neste quesito. Então vamos mostrar esse vídeo aqui para vocês agora. Como vocês podem perceber, o OBS já está instalado aqui no meu computador. A versão que eu estou aqui no meu OBS é a versão 27. Antigamente, para que funcionasse as opções do OBS Studio lá no Zoom, você teria que instalar o plugin que ficava aqui em ferramentas, o Virtual Camp. Agora você não precisa mais instalar ele. Se você já tem instalado, basta atualizar o OBS Studio para a última versão que tem. Pode deixar esse plugin, pode deixar esse plugin aqui dentro, mas você desativa ele, aperta na opção de Stop, melhor dizendo. Não deixa ele no Play, desabilita ele no caso. Porque agora o OBS Studio já tem a função exatamente aqui, iniciar câmera virtual, que é a mesma questão que estava ali do plugin. Eu estou aqui com uma reunião do Zoom aberta, já no caso aqui. Depois que você instalou o OBS Studio no seu computador, reiniciar o computador, para que todas as configurações ali ocorram nos lugares corretos. Iniciou o seu computador, você vai abrir o Zoom, está aqui o Zoom, a reunião aberta. E você vai vir na opção de câmeras, logo nessa opçãozinha aqui, veja que interessante. Aqui vai estar aparecendo OBS Virtual Camera, bem nessa opção que está em azul. Esta opção vai ser a câmera lá do OBS, a nova opção. Quando eu marcar ela, olha o que acontece. Olha, ficou uma bola em azul aqui no caso, com a câmera cortadinha aqui, como vocês estão percebendo aqui. Lembre-se o seguinte, uma observação que eu vou deixar para vocês. Esta é a sua câmera, o vídeo da sua webcam, tá bom? Só a sua webcam. Você pode mexer com planos de fundo e tudo mais aqui nas configurações. Mas agora nós vamos usar a opção, então, de imagem vinda do OBS Studio. O que está dentro daquela tela preta. Como você vai configurar aquela tela preta? Quais são as informações que você pode colocar ali dentro? Qual o padrão que você coloca? A questão de áudio, como que eu vou fazer a configuração para que venha também o áudio do OBS Studio para o Zoom? Eu não vou estar falando nesse vídeo. Essas outras configurações do OBS Studio já tem outros vídeos aqui no canal. Dá uma olhada na playlist aqui do OBS. Tem muitas outras informações. Mas quando você marca esta opção, OBS Virtual Cam, esta opção que está aparecendo na tela para vocês, é todas as informações de vídeo que estão dentro de uma tela que está no OBS Studio. Esta parte onde você está vendo em azul com o símbolo, é esta tela preta aqui do OBS. É você vir aqui, iniciar câmera virtual. Nesta opção que eu estou passando o mouse. No que eu clicar, olha, vai aparecer lá na reunião do Zoom. Pronto, olha aqui, já apareceu nesta opção. O que eu fizer aqui, se eu movimentar esta telinha do meio aqui dentro do OBS. Pronto, olha, se eu movimentar, olha, veja que dentro aqui também da reunião do Zoom, nesta opção, ela também vai estar sendo movimentada, olha. Então, tudo que eu faço está sendo apresentado. Eu fui nos cantinhos, olha, podem ver que está aparecendo certinho lá, né? Se eu ampliar ela aqui também, olha, veja que amplia lá. Eu coloquei minha câmera aqui, olha, vou ligar minha câmera. Vai causar um pouco de delay porque é muita informação. Eu estou gravando, OBS aberto aqui, também o Zoom e tudo mais aqui. Às vezes acontece um pouco de delay, né, na parte da gravação. Por que que aqui não está aparecendo um tecido verde? Porque eu estou usando o recurso de chroma key dentro do OBS Studio. Não é um fundo virtual do Zoom. Já tem no meu canal aqui, me explicando sobre essa questão, como colocar aqui dentro do OBS, é, planos de fundo, vídeos, imagens, chroma key, tá bom? Tem aqui dentro todas as opções, explicando, ó. Ficou a cor abóbora agora e o que eu movimento aqui dentro do OBS, nesta opção, está sendo apresentada aqui no Zoom. Se eu clicar nesta opção, interromper câmera virtual, ó, estou movimentando. Olha, veja que parou de ser apresentado lá no Zoom e vem esse símbolo. Você olhou aqui e viu esse símbolo, já na hora você vai deduzir. Por que está esse símbolo aqui? Porque não está ativo a câmera virtual. Iniciar a câmera virtual e a informação é do OBS e já vai diretamente para o Zoom. Só está vindo a imagem do OBS Studio para o Zoom. Microfone está ligado diretamente no Zoom. Pode ser feito assim? Pode. Acontece um pouco de delay, tá? Desta forma. Como assim delay? O áudio vai ser apresentado mais rápido do que a informação apresentada na tela, tá? O áudio chega na frente e a imagem chega um pouquinho atrás. Bem pouco, tá bom, pessoal? Se você colocar aqui vídeos, né, com áudio, Então você vai ter que usar essa opção que eu virei e falei para ser apresentado no Zoom, você vai ter sim que usar esta opção, presta atenção, esta opção de Voice Meter para mandar o áudio do OBS Studio para o Zoom. Tá? E tem todo mundo no canal mostrando isso aí. Mas às vezes se você for só compartilhar um vídeo sem você estar ali no caso, é preferível, ao invés de você usar o OBS Studio, que você venha aqui dentro diretamente no Zoom, já com vídeo no seu computador, compartilhar tela, e você vem aqui na parte avançada e use o Play de vídeo do próprio Zoom. É mais estável, vai ter melhor ali autonomia ali para passar para os participantes, não vai forçar a sua máquina, vai ser melhor sincronizado. Mas lembrem-se, pelo amor de Deus, tá bom? Então, isto exige boa performance da sua máquina, tá? Quanto mais atual for o seu computador, mais memória RAM, um bom Windows bem configurado, um bom processador, todas essas questões ali no computador, é melhor. Não adianta querer fazer isso aqui, lá com computadores muito antigos, tecnologias mais antigas. Isso que eu estou falando aqui, somente na minha janela, né? Poderia ter aqui, ó, 25, 49 participantes, 100 pessoas em uma reunião, e isso vai exigir mais da sua máquina. Sempre ao usar esta forma de tecnologia, desta forma, fique de olho nas estatísticas. Você clica aqui no verdinho no Zoom, vem aqui na engrenagemzinha, e aqui vai abrir para você... Ó, já está demorando, está vendo? Olha para você ver, ó. Ó, ó o Zoom travando, ó. Voltando aqui, pessoal. Olha, vou contar para vocês. Exigi tanto a minha máquina, tanto a minha máquina, que deu tela azul do Windows, tá? Fui entrar aqui nas estatísticas para ver, travou tudo, conforme vocês viram a travação ali. Olha, tive que reiniciar tudo novamente, deu tela azul no Windows. De tanto ali que, no caso, estou forçando realmente aqui para poder gravar. A máquina esquenta bastante aqui, mas porque eu estou exigindo mais, gravação e tudo mais, tá? Então, para você ter noção, que são tecnologias exigentes. Então, olha, você vai vindo em estatísticas, olha, a engrenagemzinha aqui, ó. Vamos clicar na engrenagemzinha. Olha, essa aqui é a parte de estatísticas. Se essas partes aqui de estatísticas, de conforme eu já mostrei em outros vídeos aqui no canal, se elas estiverem aqui, mostrando com a parte, ó, em vermelho, ó, alto, alto uso da CPU, isso aqui não é bom, tá? Pode acontecer travamentos, tela azul realmente, travar a sua reunião, dar o maior BOzão aí, tá? Caso ali você precise voltar a sua câmera novamente aqui, né? Ligar novamente a sua câmera aqui dentro, né? Do, vamos dizer, dentro da reunião do Zoom, sem usar o OBS. Digamos, ó, a câmera, ela está funcionando aqui, dentro do OBS no momento, não está? Sabe, a câmera está aqui, ó. Mas eu quero usar ela diretamente no Zoom. O que eu faço? Basta você vir e trocar aqui, a câmera é essa. Basta trocar? Ó, vai dar erro, ó. Está dando uma mensagenzinha logo abaixo aqui da outra tela aqui minha, de erro. Não está funcionando. Por que que não está funcionando? Porque a tela, a câmera está ligada aqui dentro do OBS. Tá, pessoal? Aqui, ó. A câmera está ligada aqui, ó. Você pode vir em propriedades. A primeira coisa, vem em propriedades e veja se essa opçãozinha aqui está marcada, ó. Desativar quando não estiver visível. Lembre-se disso. Deixe essa opçãozinha marcada. Tá bom? E clique em OK. Porque quando você desativar, esse olhinho aqui, ó, é o ativar e desativar. Quando você desativar ele, aqui, ó, olhinho aqui, ó. Tá bom? Você desativou a câmera, ó. Ela desliga, tá? Por completo. Aí você consegue vir aqui, selecionar ela diretamente no Zoom e liga a sua câmera e ela irá funcionar. Porque se você não fizer isso, não marcar essa opçãozinha aqui no propriedades da câmera dentro do OBS Studio, ela irá continuar ligada, mesmo quando você desativa. Presta atenção nessa informação. Aí você não consegue ligar ela lá diretamente aqui, né, no Zoom, conforme eu fiz. Bem interessante, né, pessoal? Aí, ó, liga a imagem, ó. Tô gravando aqui diretamente pelo OBS. Eu uso o OBS para gravar, né? Pode desativar a imagem de fundo, ativar. Então, quando você usa o OBS com o Zoom, todas essas informações que eu mostrei pra vocês, né, ativar imagens, ativar aqui um fundo, deixar tudo preto ou colocar um outro plano de fundo, colocar uma mídia aqui também de fundo, né, no caso ali, ó, aumentar essa mídia, pode diminuir ela, vou aumentar a mídia, ó. Ali, ó. Né? Então, você diminui, aumenta. Todas essas informações são apresentadas lá dentro do Zoom também. Bem interessante. Presta atenção nos detalhes e tudo através da opçãozinha nas configurações ali, né, do lado. Acima das configurações do OBS tem ali, iniciar câmera virtual. Então, você não precisa instalar mais um plugin. Agora, já vem essa função aqui nativa do OBS Studio, né, a partir do 26 já teve, só que não fiz o vídeo, agora estou fazendo, atualizando alguns vídeos aqui mais antigos do canal com algumas informações, tá bom? Gostou das informações? Lembrando, então, que o OBS Studio, ele é gratuito para o seu computador, para o Windows, aí no caso, para a Mac também. Vai estar na descrição do vídeo, logo abaixo, o link para você baixar o OBS Studio, está lá na sua máquina, no seu computador. Não é nada celular, mais uma vez falando. Se você precisa de mais assessoria, quer saber mais informações, eu trabalho com essas informações, entre em contato, meu telefone é o primeiro link da descrição, aí a gente vai agendar o horário, te passo o valor, o correto da assessoria, o que você precisa ali certinho, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você, a toda a sua família. Se você já deixou seu like, já se inscreveu no canal, comentou abaixo, ativou as notificações, e se você também pode fazer um aplauso para ajudar o canal, aqui continuar compartilhando informações, é o aplaudir logo abaixo, tem um coraçãozinho ali, é uma contribuição no valor de R$2 a R$50, você escolhe qual o melhor valor, ou até mesmo tem a nossa chave Pix na descrição, aí você pode fazer uma contribuição no valor que você desejar. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe a todos, então nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, fui!